Ah, é o sobrinho, o vizinho, o sogro, o cunhado e não sei quem que pediu. Bota no papel, hein? Faz esse pedido por escrito para dar prioridade nesse procedimento, é que eu faço. Bota no papel. Ninguém vai fazer, senhores. Pior é segura isso que os senhores. Tá certo? Agora é diferente. Chega aqui e fala, ó, isso aqui, meus senhores, é uma casa de cuidados para idoso, nível 3 de dependência hospitalar, isso aqui precisamos urgentemente para desocupar, desocupar leito hospitalar. Tá encarecendo o nosso sistema de saúde, um idoso que não era para estar no hospital, tá correndo risco de vida lá. Vamos aprovar isso aqui logo? Vamos. Qual é o problema? Ele pode botar no papel. O secretário de saúde, o diretor de saúde vai colocar. Trata-se de obra prioritária, de interesse social, precisamos da aprovação disso logo. Ele vai botar no papel, ele não tem medo disso. Bem, então, finalidade, meus senhores, motivação, é importante para qualquer ato. Muitas décadas atrás, os juízes podiam decidir... Há algumas décadas atrás, não havia expressamente a determinação de que o juiz deveria fundamentar os atos dele, justificar... Olha só isso como a gente evolui, né? O juiz podia chegar e falar assim, ó, pedido de liberdade provisória, negado. Vamos. Mas aí o advogado ainda não é negado. Por que, meu Deus do céu? Por que eu não posso ter liberdade? Isso teve uma evolução e hoje não. Nenhuma decisão judicial é feita sem motivação. Eu nego a liberdade provisória. Por quê? Porque o réu é reincidente, é perigoso, porque o crime é grave, porque ele vai pôr a sociedade em risco. Se ele for colocado em liberdade, ele vai cometer outro crime. O juiz tem que justificar. Porque se ele não justifica, ou se ele justifica equivocadamente, o Tribunal Reforma, uma instância superior de recurso, modifica a motivação. Porque a sentença, meus senhores, também é um ato administrativo, plato senso, no conceito mais amplo. Também é ato administrativo. Certo? Porque é feito de um servidor público. O juiz também é um servidor público.